Ganhe R$15,00 via Pix e o pagamento é instantâneo. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui vou trazer para vocês a nova promoção do PixBet, que está pagando agora R$15,00 via Pix. Se você não conhece o PixBet, é um site onde você dá um palpite e um jogo de futebol no placar. Se você acertar o placar, você ganha R$12,00 via Pix. E agora eles estão pagando R$15,00 via Pix. Vou mostrar a vocês aqui passo a passo como funciona essa promoção. Então já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu estou trazendo vídeos com sites e aplicativos novos para você ganhar dinheiro na internet. Galera, esse aqui é o site da PixBet, viu? Ele não é um aplicativo, ele é um site, tá? E aqui como você vai fazer para ganhar dinheiro? Aqui você não precisa investir nenhum centavo, viu? Você ganha R$12,00 via Pix. Aqui por exemplo, meus palpites, aqui tem os palpites de jogos que eu já dei aqui já. Aqui ó, veja que eu coloco 2x1 no jogo, tudo que eu não entendo muito de futebol, beleza pessoal? Então o link para você cadastrar no PixBet é o primeiro link que está aqui abaixo na descrição, viu? Você pode já cadastrar. E aí, se você acertar o placar de um jogo aqui, se você não conhece, vamos supor, coloquei aqui 2x1 aqui, Palmeiras e Santos. Se eu acertei esse placar, eu ganho R$12,00 no Pix. Beleza, né? É isso que eu vou fazer. E cada jogo que eu acertar, eu ganho R$12,00. Só que agora eles estão pagando R$15,00, pessoal. Aqui eu vou mostrar vocês aqui, olha, meus prêmios. Aqui também você ganha muito por indicação, palpite aqui ó, acertei um palpite aqui, olha. Veja aqui ó, do Flamengo e Vasco, 2x1 e ganhei aqui ó, R$12,00 no Pix. Também ganhei outros valores aqui por indicação. Você tem um link de indicação que você pode indicar as pessoas. Sabe, mas paga R$12,00 via Pix, como eu faço para ganhar os R$15,00? Aliás, você vai fazer da seguinte forma. Você vai acessar esse site aqui ó, o pixbet.com. Aqui no site pixbet.com, pessoal, você vai fazer um cadastro nele. Também se você quiser baixar o aplicativo, você pode baixar também. E o cadastro que você vai fazer aqui, você vai usar o mesmo CPF e usuário que você usou lá no grátis Pixbet. Então o primeiro link está na descrição. Quando você cadastra, você vai colocar seu CPF ali, seu Pix, tudo, seu número de telefone. Quando você for cadastrar aqui no site do Pixbet, que você vai acessar por onde eu te mostrei lá, cadastrar, você tem que cadastrar com o mesmo usuário e o mesmo CPF para poder valer. Então como você vai fazer? Eu vou clicar aqui em cima, onde está escrito BRL, onde está meu nome. Aqui eu clico em depósito. Aqui vejo que meu saldo é R$0,00. Eu vou depositar aqui via Pix, olha. O mínimo para depósito é R$1,00. Você tem que colocar aqui R$1,00, pelo menos R$1,00 aqui dentro e deixar ele aqui. Feito esse, colocou esse R$1,00 aqui dentro, você já vai... Todo jogo que você acertar, ao invés de você ganhar R$12,00, você vai ganhar R$15,00. Vou mostrar para vocês, mas assiste esse vídeo aqui até o final para você entender o que você vai ter que fazer. Então aqui o valor, vou colocar aqui R$1,00, por exemplo, e clico em depósito. Agora aqui ele vai me dar um QR Code para escanear e eu já vou fazer o pagamento aqui com QR Code com o aplicativo do banco. Pronto, já fiz o pagamento aqui com o aplicativo do banco. Agora basta eu atualizar a página. Já vou atualizar aqui e voltar aqui na página inicial. E veja aqui, olha, que o meu saldo de R$1,00 já caiu, é praticamente instantâneo, levou uns 10 segundos aqui, bem rápido mesmo. Aqui eu já tenho o saldo de R$1,00. Agora, qual o procedimento que eu devo fazer? Agora, pessoal, tem essa opção aqui, ó, Minhas Solicitações VIP. Você vai clicar nela e veja aqui que tem aqui os requisitos para você solicitar aqui, para você que seja VIP, para você ganhar uns R$15,00 por causa da palpite. O login informado deve ser o mesmo do cadastro no www.pixbet.com. Então, como eu informei para vocês, né, o login aqui que você fizer no grátis Pixbet tem que ser o mesmo do site, viu? Nome de usuários incorretos, inexistentes e CPFs divergentes dos cadastrados não serão aprovados. Então, como eu falei, você tem que cadastrar o mesmo CPF aqui, o mesmo CPF no site. Se você nunca tiver feito um depósito, a sua solicitação também será negada. Então, você tem que fazer o depósito pelo menos R$1,00. Deixa lá que vale muito a pena, né, porque em vez de você ganhar R$12,00, você passa a ganhar R$15,00. Então, você recupera esse R$1,00 aí rapidinho, né. O valor do prêmio de R$15,00 será válido a partir da data de aprovação da sua solicitação. Palpites anteriores permanecerão com o valor original. Então, ou seja, né, assim que eles aprovarem, só conta que a minha está em análise aqui, olha. Então, basta você aguardar a análise, que assim que eles aprovarem, você já vai conseguir aqui, ó, cada palpite de jogo que você der, aqui, ó, pelos palpites, você já vai ganhar, né, R$15,00. E você já pode sacar, porque o saque mínimo aqui é R$15,00. Então, aqui, hoje não tem nenhum jogo, mas todo dia você pode vir aqui no link da descrição, você clica e já faz o cadastro, ó, feito o seu cadastro, né, basta você fazer o login todos os dias que você já vai conseguir aí, dar o seu palpite em algum jogo. E só pode um jogo por dia, viu, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do PixBet, coloca aqui embaixo na descrição, que eu vou estar ajudando vocês. Coloca aqui também, se você já ganhou dinheiro com o PixBet, se você já usa ele, ou se você nunca usou, comenta aqui que eu quero saber. Beleza, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e fazer parte da lista VIP do Telegram, que é gratuito. Pessoal, o link está aqui embaixo na descrição. Cadastra na lista VIP do Telegram e entra lá para você receber as novidades aqui do canal. Beleza? Um abraço e falou! Tchau, 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 tchau!